Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um presente que eu recebi, né? É o primeiro recebido do canal, tá? E eu tô super, hiper, mega feliz, tá? Foi a minha amiga Cléide Rock, né? Que mora aqui pertinho de mim, no mesmo estado que eu. Ela entrou em contato comigo e me entregou pessoalmente e eu tô muito feliz, né? Foi um prazer enorme ter conhecido a Cléide Rock, porque ela é muito fofa, tá? Uma pessoa, nossa, não tenho palavras pra, enfim, pra dizer, né? O quanto ela é fofa, né? E eu vim mostrar pra vocês aqui o presente que ela me deu. E então, ó, tá aqui, já montei, amiga gatona. Não sei se vai dar pra mostrar bem aí pra vocês que estão em casa, pessoal, ó. Mas é um lustre, gente, eu tô encantada com o charme desse lustre, ó. Eu vou tentar arrumar uma posição melhor pra mostrar pra vocês, tá? Mas ele é assim, ó, tipo umas borboletinhas aqui, ó. Aqui, umas florzinhas, ó. É, tem uma flor branca com rosa e tem aqui rosa também, ó. Gente, muito lindo esse lustre, eu tô encantada. Nunca tinha visto nada igual, né? Eu quero dizer que eu super amei, Cléide, tá? Gatona! Vou tentar mostrar pra vocês que estão em casa aí. E ele, em uma posição um pouquinho melhor, tá? Desculpa, gente, saí um pouquinho. E então, assim, gente, ó. Acho que dá pra mostrar mais ou menos pra vocês como que é, ó. Depois eu vou tentar colocar ele aqui em cima, no meu teto, né? Colocar uma lâmpada pra mostrar melhor pra vocês, tá? Bom, mas ele é lindo, muito lindo mesmo. E então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Vem compartilhar com vocês aqui com a maior alegria do mundo. Esse presente lindo que eu recebi, tá? Eu quero agradecer mais uma vez a Gatona, minha amiga Cléide Roque, tá? Que eu super amei, tá? E já quero dizer pra vocês que são inscritos aqui do canal, tá? Pra que possam ir lá no canal da Cléide, né? Pra se inscrever. Gente, é um amor de pessoa. Vocês vão se apaixonar no primeiro instante, assim. Eu tenho certeza que vocês já vão gostar muito dela, tá? E ela gosta muito de dar mimo às pessoas. Já vi um monte de vídeo delas, ela entregando mimos pras pessoas. E eu tinha vontade, né? E, enfim, eu quero agradecer, né? A Cléide mais uma vez. Obrigada, amiga. Beijo, tá? E, enfim, é isso, tá? Se você gostou, clica em gostei. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo.